Aos poucos, principalmente com eventos como esse, a gente consegue que o público entre em contato com o designer, entenda essa coisa dos processos, dos preços, às vezes, que as pessoas acham, às vezes, um pouco caro, às vezes, mais barato. Eu acho que é legal para abrir a cabeça mesmo, sabe? Ter outra percepção diante de tudo, né? Acho que faz toda a diferença esse contato. Então, acho que a cultura do design, aos poucos, vai entrando na cabeça do brasileiro, do carioca. Isso é legal para a gente que é designer e vive disso.